Música O Ceprogs retomou a realização do Mesas TI em formato presencial. Um dos maiores eventos da economia digital gaúcha volta ao seu formato original após quase três anos no online em função das demandas da pandemia. Acompanhe a cobertura deste grande evento. Música Rafael Krug, presidente do Ceprogs, presidente numa realização histórica recente, vamos dizer assim, porque na história recente tivemos aí muitas alterações, levaram tudo para o digital, tudo para o online, o Ceprogs seguiu essa transformação de maneira exemplar e hoje o Mesas retoma o formato presencial. Qual é a importância disso para a nossa comunidade da economia digital gaúcha? Olá Glaucia, olá a todos. Finalmente chegou a hora, né? Eu acho que foi aí, contando com o último Mesas TI de 2019, foram três anos já de ausência total do evento, que é o principal evento hoje do Ceprogs, então eu acredito que é fundamental a gente voltar a ter esse networking, é fundamental a gente voltar a ter esse contato entre as pessoas, a troca de experiência. O virtual foi bastante importante também, porque não permitiu que não fosse, de alguma maneira, a ideia do Mesas TI acabasse. Então, a diretoria do Ceprogs está de parabéns por ter mantido durante esses três anos de forma virtual o evento, para que não se perdesse a questão da discussão do que é importante para o setor de TI. Eu acho fantástico o trabalho que a gente está fazendo dessa diretoria, que trabalha voluntário, para manter esse ambiente de negócios ativo. Tivemos aí, ao longo das edições online, diversas palestras de extrema importância, tivemos muitos contatos realizados, mas o networking propiciado aqui pelo presencial é inigualável, né? Isso é incrível, as pessoas agora estão me dizendo, exatamente aqui hoje no evento, olha, estava faltando realmente o Mesas TI presencial, para que a gente pudesse fechar o ano com mais tranquilidade, com mais esperança e mais oportunidade de negócio. Eu acho que a gente está atingindo muito o nosso objetivo aqui hoje, Glaucia. Perfeito. Parabéns pelas realizações do Ceprogs e muito sucesso nesse e nos próximos meses que virão. Muito obrigado e venham para o próximo Mesas TI. Voltamos ao presencial. Gabriel Golds, CEO da TrueCloud, que é patrocinador Gold do Mesas TI. Gabriel, qual é a importância para a TrueCloud estar novamente patrocinando esse evento, que agora retorna ao formato presencial depois de dois anos no online? Olá, pessoal. O prazer estar de volta aqui. Acho que o maior prazer é sair de casa, né? O pessoal sair. Hoje é um dia bonito aqui em Porto Alegre, um friozinho com sol. Acho que o pessoal vai vir em peso. A gente já está vendo que os outros eventos presenciais, o pessoal está voltando, não está mais afim de ficar naqueles seminários web lá, intermináveis. Então, é um prazer para a gente reencontrar velhos amigos, velhos clientes e fazer novas parcerias. Muito importante a gente retomar esse contato, esse networking, o olho no olho, né? Esses eventos online são muito bons, mas já está todo mundo meio saturado. E a TrueCloud, como é que nós estamos agora? O que temos de novidade nas operações? Bacana. A TrueCloud, então, fechou 10 anos no ano passado. Para esse ano, estamos numa evolução muito bacana. A gente está numa transformação que a pandemia também nos auxiliou. Então, a gente também teve que evoluir de forma rápida até para atender a demanda dos clientes nesse novo mundo home office, o mundo online de colaboração, cada vez estando longe, mas antes de estar próximo, né? Acho que até aqui mostra os nossos banners. A gente está com uma parceria muito bacana no mundo multi-cloud, e com parcerias fortíssimas com a nuvem da Amazon AWS e também com a nuvem da OCI e a Oracle. E tivemos novidades aí, avanços com a AWS recentemente, né? Exatamente, né? Então, essa semana a gente está numa evolução muito bacana. A gente está virando um dos principais parceiros do sul da AWS, virando um Advanced Partner, né? Então, é que é um modo avançado. Para quem não conhece, para a gente virar um parceiro Advanced, a gente tem que passar por uma sabatina, tipo um TCC, a gente tem que comprovar ao fabricante as nossas qualificações, e a gente fez com mérito, mas todo o mérito também da nossa equipe, né? De técnicos e consultores, que também é difícil. Todo mundo teve que se empenhar. Tá certo. Então, parabéns e sucesso para o TCC. Obrigado, pessoal. Um bom evento a todos. Marice Franquete, diretora do CEPRORGS, participando conosco desse evento marcante aí na retomada presencial, né Marice? Muito networking, muito negócio, muita geração de negócio aqui no MESAS. Qual a importância de voltar ao cara a cara? Eu acho que o mais importante é o contato. O contato humano e afetivo que se tem e se transmite em eventos que nem esse, são fundamentais para os negócios, porque tu olha no olho no olho. É diferente de você estar online, você estar de forma afastada. Quando tu tem aproximação, aproxima, aproxima sentimentos. Eu acho que relações são sentimentos, começa por sentimentos. E aí tu tem um sentimento de segurança, de assertividade e tu está falando com o parceiro correto. Eu acho que é isso que esses eventos proporcionam para a gente. E esse network todo que tem a proporção, proporciona para os representados do CEPRORGS, poder se aproximar de parceiros ou de outras pessoas que possam fazer negócios. E a questão da TI, ela é muito dinâmica. E esse dinamismo tu não consegue acompanhar se tu está um pouco afastado. Tu tem que exatamente em momentos que nem esse, estar próximo e fazer negócios. É, aqui senta fornecedor com cliente, com prospect, todo mundo na mesma mesa e aquela oportunidade que talvez tu não tivesse lá, levantando um telefone do gancho e indo para uma videoconferência. Não estão todos juntos nesse momento. Aqui tu tem todos juntos interagindo e ao mesmo tempo escutando coisas que te dêem um ordem para os teus negócios. Porque a palestra de hoje é uma palestra fantástica, onde vai ter posicionamentos que nos serve muito para o nosso dia a dia como empresários. E o empresariado tem que estar unido. Eles têm que mostrar essa força. E esse dinamismo de força que tu representa como entidade, só em encontros como esse presencial, para ver o tamanho da força que uma entidade tem. Que ela consegue aglutinar pessoas para tratar dos seus assuntos de forma dinâmica, de forma muito mais, assim, que demonstra para a sociedade e para os seus representados a força que o CEPRORGS tem. Perfeito. Obrigada, Marisa, por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço a todos vocês. Luiz Henrique Petkovic, vice-presidente do CEPRORGS. Luiz Henrique, uma retomada importante ao presencial. Uma grande realização do CEPRORGS. O Mesa está aí um dos principais eventos da economia digital gaúcha. Qual é a importância, a relevância desse retorno? A importância é, primeiro, o networking. O olho no olho faz diferença. O digital, o online é muito bom, dá agilidade. Mas a importância de estar presencial, trocar uma ideia. Às vezes a gente... É tipo aquela conversa do corredor, do cafezinho das empresas. Então é muito importante a gente estar vivenciando e olhando. Olho no olho faz diferença para nós, como seres humanos. Antes de qualquer networking de business, para a pessoa. Contato próximo, né? E o CEPRORGS vem aí numa série de realizações ao longo desse ano. O que a gente tem de mais recente para destacar? Bom, temos vários eventos do grupo de gestão. Temos uma pauta muito importante do Linha de Frente, que a gente fez uma prosa bem de perto com os candidatos a governo do Estado. Foi um evento fantástico. A gente conseguiu escutar os candidatos e também expor as demandas do setor de TI. E congregar também várias entidades que estão relacionadas com a área de TI para que elas falassem e colocassem as suas posições frente ao nosso Estado e o que a gente precisa fazer para realmente colocar o Estado em outra dimensão e novos patamares de economia, educação, cultura e outras coisas. Perfeito. Parabéns pelas entregas dessa gestão realmente diferenciadas e muito sucesso nesse evento e nos próximos. Obrigado e venham para o CEPRORGS, contem com a gente, tragam suas demandas, sintam-se em casa. Rafael Bica Machado, presidente da DVB-RS, presente aqui com o CEPRORGS na realização do Mesas TI. Presidente Rafael, qual a importância de apoiar esses eventos do CEPRORGS? A DVB já vem conosco há um bom tempo e estar hoje aqui no Mesas retomando esse formato presencial. Estou muito satisfeito de estar aqui nessa retomada de todos os nossos eventos presenciais. A presença é fundamental. Esse setor, o setor que o CEPRORGS representa, é o setor mais dinâmico da economia mundial, não apenas a economia nacional, etc. Então nós da DVB, como vendas e marketing, hoje em dia é impossível falar em vendas e marketing sem falar em vendas digitais e marketing digital. É algo obrigatório. Então a gente, para nós a DVB, é muito importante estar aqui, para a gente saber o que está acontecendo, a gente conhecer os empresários, o que tem de novidades, para poder passar para os nossos associados também. Perfeito. E o que a DVB tem feito aí ultimamente? Quais são as últimas realizações que a gente pode destacar para o nosso público? Bom, nesse setor de inovação, de tecnologia, a gente tem agora, no mês de novembro, a gente tem o nosso tradicional top de marketing. E uma das categorias novas foi justamente a transformação digital. Nós não tínhamos até então uma categoria do top de marketing com foco em transformação digital. E esse ano, pela primeira vez, temos. Nós também temos uma outra categoria nova, que é de iniciativa de ESG, que também é um tema super presente no momento. Mas a transformação digital, que tem tudo a ver com o nosso evento de hoje, é uma novidade que a DVB está trazendo para a comunidade gaúcha. Transformação digital e ESG, duas coisas totalmente em linha com o evento de hoje. E os cases já estão todos em análise, os cases que vão para... Já estão em análise os cases. Na verdade, já temos até, divulgamos ontem à noite nas redes sociais, os primeiros vencedores. Olha aí, parabéns a todos os vencedores, então. E em novembro a gente aguarda esse evento, que acho que é o evento maior do marketing aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns. Muito obrigado e contamos com a presença de vocês lá. Jaime Matos, sócio-diretor da DBC Company, um dos patrocinadores Gold do Mesas TI, um patrocinador que acompanha o evento há muito tempo. Jaime, que importância tem retomar esse evento presencialmente? Bom, bom dia, Glaucia. Bom dia, pessoal. Realmente, assim, faz muita diferença para nós. Eu estava conversando antes com o presidente, com o Rafael, e faz dois anos e oito meses desde que aconteceu o último evento, né? E para nós, que acabamos participando desse ecossistema de TI, e vindo aqui encontrar clientes, encontrar parceiros, encontrar colegas de trabalho, faz toda a diferença para nós. Realmente, nesse momento, é um momento, assim, que a gente acaba realmente até comemorando de estar aqui, e muito feliz de poder realmente encontrar muitos rostos conhecidos, e encontrar muitas pessoas que a gente sentia falta, né? De encontrar as pessoas e poder ter contatos e se comunicar com as pessoas. Então faz toda a diferença. Atrapalhei o áudio dele no final, não? Vamos acordar. Não, 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 não. Jaime Matos, sócio-diretor da DBC Company, patrocinador Gold do Mesas TI, uma empresa que já vem junto com o Mesas há bastante tempo. Jaime, que importância tem estar hoje retomando o presencial do Mesas? Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, Glaucia. Faz muita diferença, né, para nós. Eu estava conversando com o presidente Rafael anteriormente, aqui, à nossa entrevista, e ele estava falando que desde o último evento, fazem dois anos e oito meses que nós não temos eventos presenciais. Então, nesse momento, nós podemos realmente reencontrar parceiros, reencontrar clientes, reencontrar colegas de trabalho. Esse ecossistema de TI que se move em torno do CEPROGS, em torno do Mesas TI, faz toda a diferença para nós estar aqui novamente. Nós, que somos patrocinador Gold, há muito tempo do evento, e acreditamos realmente que esse evento faz toda a diferença no nosso mercado. Perfeito. E a DBC é uma empresa que, ali no Instituto Caldeira, que é um dos maiores hubs de inovação do estado do Rio Grande do Sul, onde também está a sede do CEPROGS, a DBC é uma das empresas mantenedoras, né, do próprio Caldeira, participa muito ativamente desse hub de inovação, tanto ali quanto em outras iniciativas no Rio Grande do Sul, e está em um momento de rebranding agora, né, Jaime? Sem dúvida nenhuma. Realmente, nós somos um dos fundadores ali do Instituto Caldeira, e realmente esse movimento de ida para o Instituto, que nós fizemos no ano passado, ele vem junto com essa questão nossa de rever. Nós pegamos uma consultoria no início desse ano e decidimos revisitar toda a nossa jornada, dos nossos colaboradores com os nossos clientes. E essa revisão de jornada, onde a gente pôde olhar buscando excelência para atender o nosso público interno e o mercado, nós acabamos vendo a necessidade de, depois de 27 anos, revisitar a nossa marca, revisitar a nossa forma de nós nos comunicarmos com o mercado, de nós nos comunicarmos com os nossos mais de mil colaboradores. Então, a gente está fazendo todo um trabalho de atualização da nossa marca, algumas questões bem autorais, mas hoje nós vamos dar uma palinha, vai ter um pequeno teaser aqui no evento, e eu acredito que no próximo Mesas, que é em novembro, nós devemos estar lançando já o vídeo oficial desse novo posicionamento da DBC, olhando, não para os próximos 27 anos, porque é muito tempo, mas para os próximos 5 anos, um novo posicionamento, uma nova expressão de marca da DBC. Perfeito, vamos ficar de olho aí na marca nova da DBC Company, nos canais digitais. Muito obrigada pela presença conosco no Mesas novamente, sucesso para vocês. Perfeito, muito obrigado, e sigam a DBC nas redes sociais, www.dbccompany.com.br. Muito obrigado. Odivan Kargnin, diretor de Finanças, Administração e Relação com Investidores da Irani Papel e Embalagem, e palestrante do Mesas TI, no evento que traz de volta o formato presencial. Odivan, muito bem-vindo. Qual é a importância em participar desse evento, nessa edição histórica, que traz a retomada ao presencial? Olha, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com todos, podendo compartilhar um pouquinho de um tema tão emergente, né, que é o ESD, o quanto que isso tem a ver com tecnologia e com as soluções que a sociedade precisa. Então, e de forma presencial ainda, com esse relacionamento humano, que nos fez muita falta nos últimos anos, é melhor ainda. Acho que poder apresentar, poder trocar ideias, poder debater, e encontrar pontos comuns de como que a gente pode fazer coisas, projetos e melhorar nossas empresas no rumo que a sociedade está nos demandando. Certo. A gente tem visto falar muito sobre ESD ultimamente, é o novo hype, né? Como que vocês enxergam isso acontecendo de fato no mercado? As iniciativas estão andando, está muito no discurso. Eu diria que o momento hoje é de bastante confusão. Acho que tem muita gente falando, o tema está de fato é hype, está sendo muito discutido, mas nesse momento tem muita gente indo pelo caminho certo, falando, entendendo os fundamentos, a raiz, o verdadeiro sentido do ESD. E tem pessoas ainda, eu acho que uma parte da turma ainda um pouco cética, um pouco desconfiando, saber se é isso mesmo, e faz parte do processo. Acho que a gente está numa jornada, o tema é muito novo, mas aos poucos, à medida que quanto mais a gente discuta o tema, como a gente vai fazer hoje aqui, vai ser melhor a gente vai entendendo a sua real importância para o mundo de hoje. E na prática ele já está acontecendo, a gente já tem muita empresa, já tem muito negócio sendo beneficiado pela tendência que ela é chamada de uma tendência secular. Ela não tem como voltar. Nós podemos ter percalços no caminho, mas a tendência é muito clara. Então a gente precisa, como pessoas de negócios, como no mundo empresarial, a gente precisa estar atento a essas tendências, a essas demandas, para poder aproveitar a oportunidade e ao mesmo tempo trazer soluções que a sociedade está exigindo. E dentro da Irani, como é que estão caminhando esses projetos? Nós temos muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Desde o core business nosso, que é embalagens, então o varejo, as indústrias que usam embalagens estão sendo pressionados, ou por regulação, ou pela própria sociedade, para ter mais embalagens sustentáveis. Então nós temos um esforço gigante em termos de inovação, em termos de desenvolvimento de produto para oferecer cada vez mais as embalagens sustentáveis como alternativa de embalagens para o varejo geral, para a indústria. E também da porta para dentro, dentro da empresa, cuidando de todos os aspectos ESG relacionados a pessoas, relacionados a mudança climática, a crédito de carbono, que no final do dia tudo isso acaba tendo um retorno econômico. Eu costumo falar que ESG tem que ter retorno econômico. Se não tem retorno econômico, não é ESG. E se alguém acha que ESG não tem retorno econômico, é porque não entendeu direito o tema. Então acho que é um pouquinho disso que a gente vai estar falando depois. E a oportunidade é gigante. E nós lá na Irani estamos bem posicionados e tentando explorar ao máximo essa tendência secular. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso. Muito obrigada pela presença conosco. Eu que agradeço. Esse foi o MESAS TI, a primeira edição retomando o formato presencial. Fique atento, confira as nossas redes sociais, os nossos canais digitais e não perca o próximo MESAS TI em novembro. Aguarde!